o tamanho dessa capinha mano meu deus do céu monstro boa tarde pessoal todo bem com vocês ó pessoal já comecei mostrando esse e esse é o que tá armado aí para nós ver se nós pega peixe grande pessoal eu tô no lugar diferente onde o pessoal cedeu espaço aqui para a gente poder tá fazendo a nossa pescaria pessoal e também levando o peixe para casa aí tá o que sair vai assistindo a gente aí o que sair eu vou tá mostrando seis aí tá pessoal olha pandu como é que tá aqui ó dizer que escolheu esse lugar aqui para poder tá fazendo a pescaria olha aí oi pessoal e vamos pescar pessoal olha que lugar decente vamos pescar um suporte decente mostrar para vocês é isso aí pessoal nós vamos pescar nesse quiosquezinho aqui no meio da lagoa para ver o que que sai aí acompanha a gente aí beleza ah pessoal aqui não é pesquipagni e peça esportiva nada tá pessoal aqui é particular é um peixe aqui galera e aí 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 olha o óleo oi dessa tirata galera olha oi 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 que que será isso Olha o oito de ser tirado. Já viu isso? É ok. Eu acho que é fome. Não. É bom? Olha o tamanho aí pessoal. Oito. Oito. Olha o chicote que eu falo para vocês. Pega no rabo. E pega na boca. Não tem como escapar. Acompanhe a gente aí pessoal. A gente vai levar de maior. A menor não dá para o frito. Então a gente vai pegar de maior. Está na boca. Pode bater. Olha. Pretona a panda. Que pretona pessoal. Vamos lá. Vamos lá. Eu não entendo muito. A gente vai pegar de cada boca. Olha. 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 Que pretinha. Olha. Olha. Que pretinha. Olha aí pessoal, acabou de pegar uma capinha, aqui nós vamos tirar, olha o tamanho, devagar Olha aí, olha o tamanho aí do ar, do ar da soltura aí ó, calma panda, sem pressa, sem pressa, deixa entrar panda, calma panda, vai levanta o passaguá panda, pega na frente aí, pega na frente do passaguá, olha o tamanho, nossa, a lixa é bonita, olha o tamanho aí galera, olha o tamanho dessa capinha, capinha, levanta aí para o povo ver, deixa eu tirar aqui mano, tirar um anzol da boca dela, no milho, no milho, no milho cozido, é a capinha, olha o tamanho dessa capinha mano, meu Deus do céu, monstro hein, sai bonita hein Du, manda aí irmão, tá, olha, olha que show aí pessoal, olha aí ó, aí é o do ar da capinha, encheu a tela, hein, valeu o dia né mano, na hora de ir embora, com certeza, olha que show galera, show de bola ó, eita, uuuh meu Deus, é grande galera, uuh aqui ó, uuh, pega barriga aqui ó, olha, olha que show, uuh, que mesmo tamanho panda, uuh grande, uuh, uuuh é grande, uuh, é grande, Olha o que é que é grande, hein? Tem terra? Olha aí, olha aí! Uh! Que maravilha! A linha desfilara! Olha, pessoal! Uh, Jesus! Não bate a moleira no chão! Se deixar bater a moleira no chão, vai... Uh! Que feio, hein? Essa é boa! A linha está tão gorda! Olha aí, pessoal! Que bacinha aí, ó! Vai na rua, acha? Uh, rapido! É grande, galera! É bem zero! De novo! Olha aí, pessoal! Olha lá o tamanho! Olha lá! Olha lá! Briga! Esse chicote é em farinha, pessoal! Nós estamos usando aí a ração do sabiá! Olha lá! Acompanha a gente aí! Uh! Ela não pegou a macegonha! Oh! Não pegou! Não pegou a macegonha! E aí! Por isso, galera... Tô! Uh! Então vai lá, eu amo esse dia. Tivemos o que você faz. A gente vai ter a mais do que ficar, a mais do que ficar. O que você faz? Eu vou pegar aqui, tá? Eu vou pegar aqui. Eu vou pegar aqui. Eu vou pegar aqui. Eu vou pegar aqui. A gente tem que pegar ela A gente tem que pegar A gente tem que pegar A gente tem que pegar e nem eu vou embora Ela mastigar, engolir E quando ela achar que está bom para ela Melhor eu não me peço Com anzol aí em cima Enquanto ela está Não vai, ela está só em cima Tem duas, vai no mesmo lugar Tem duas vezes, várias vezes Tem duas vezes Mesmo Para as vezes Faz dois filhos Faz dois filhos Você vai ver o tamanho do Eu vou tirar ela, você vai ver Eu vou tirar ela, você vai ver o tamanho da boca da bicha Olha só que viu E aí Você sabe das quadradas que ele é aluno Ela sabe, ela sabe 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 no milho só tem cabeça, rabo, nada olha pessoal, o fute lá que é grande nossa, essa é grande olha pessoal, olha o tamanho olha o zóio dela 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 olha o zóio dela